Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, quarta-feira de cinzas, falando aqui diretamente do PIR de Tramandaí. Condições regulares para surf, vento nordeste já começa a ganhar força neste horário. Tempo nublado, com um pouquinho de chuva aí pela manhã. Corrente de norte fraca, temperatura d'água em 23 graus, intervalo de ondulação em 8 segundos. Para maiores informações, acompanhando ao vivo, ver as nossas câmeras ao vivo, abra sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br e também confira os gráficos com previsões precisas aí para os próximos sete dias.